Israel Espíndola, quais são os destaques das últimas 24 horas do setor policial? Bom dia novamente. Bom dia Ana, bom dia a todos novamente. Eu trago os destaques aí do setor policial nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Tráfico de drogas na rua Irmãos Kamesh, né? Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas. De acordo com o registro policial, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar estava fazendo rondas ali no bairro São João quando se deparou aí com este homem em uma motocicleta de 125 cilindradas. O homem quando viu a viatura, pum, tomou aquele susto. Falou, meu Deus do céu, é a polícia. Pois é. Aí levantou suspeita, a polícia fez aí abordagem neste cidadão e acabou encontrando aí uma porção de crack e 375 reais em espécie. questionado sobre a origem da droga, ele falou, acabou aí confessando. Não, seu polícia, eu trabalho aí com disque droga e aí estou fazendo a entrega aqui para o meu cliente. Bom, não pode, né, meu filho? Vamos para a sua casa, que lá na sua casa tem mais droga? Ele falou, tem. Lá lá em casa tem muito mais droga. Lá na casa dele foi encontrado ainda mais porção de crack e também foi encontrado aí uma porção de maconha. Ele foi preso e foi encaminhado lá para DEPAC. Agora veja só, Ana, mais uma história daquelas que só parece que acontece aqui em Três Lagoas, né? Ontem um corretor de imóveis foi fazer a vistoria em uma residência, qual está ali para aluguel. Chegando lá na Vila Aro, né, essa residência fica na Vila Aro, chegando lá na Vila Aro para fazer a vistoria, quatro pessoas estavam ali morando, ó, tranquilamente nessa casa. Como? Não se sabe. Só sabe que essas pessoas estavam com colchão, lençol, dormindo, morando tranquilamente lá. Claro que foi ter feito aí a desocupação deste imóvel, né? Agora vê se pode. Já basta os ladrões que entram, né, para furtar o fio elétrico. Agora a casa fechada também virou moradia dessas pessoas que acabam aí ocupando essa residência. Bom, ainda nesta quinta-feira, lá na rua Urias Ribeiro, dez cabeças de gado foram furtadas. É isso mesmo, viu, Ana? Aqui em Três Lagos roubaram dez cabeças. De que forma o boletim de ocorrência não narra como foram furtados esses gados, né? Mas, de acordo com o boletim de ocorrência, né, uma pessoa acabou ligando para a dona desse bovino, falou, olha só, dez gados aqui do seu sítio foram furtados, só que três já foram recuperados, eles cortaram a cerca para furtar aí esses bovinos. Que coisa, hein? Não perdoando nada. Bom, lá na terceira delegacia de polícia, ontem por volta das quatro e meia da tarde, os policiais fazendo aí uma ronda, né, na rua Januário Garcia, no Jardim Guaporé, um homem de quarenta e seis anos também foi preso por tráfico de drogas. Ele estaria aí dentro de um veículo, né, estacionado na região, e aí os policiais se deram conta desse carro que era suspeito de cometer outros crimes, como o furto aqui em Três Lagoas. Perguntaram para a vizinhança quem era o proprietário deste veículo, a vizinhança acabou denunciando, falou, ó, esse carro é de fulano de tal, que mora ali, virando a esquina, e ele é dono de uma boca de fumo. Então os policiais foram até esse local aí e acabaram encontrando aí o autor, o proprietário deste veículo e confirmando que ele realmente tinha participado de vários furtos em residências e também no comércio aqui de Três Lagoas. Na casa foram apreendidas vários objetos oriundos de furto, drogas que também era ali, vendia ali a sua droga ali naquela região, e também vários produtos que também foram por receptação. É, Ana, o setor policial não para nem debaixo daquela água que caiu ontem à noite, os criminosos estão atuando, mas ainda bem que as forças de segurança também estão sempre aí de prontidão, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. Foram essas as ocorrências nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Mais informações no TVC Agora, dentro do Pulseira de Prata. Ana.